O segredo é muito estudo, muito carinho, vontade de fazer um nome nessa cidade que tem conquistado, acho, todos que vêm de fora. Uma cidade que tem abraçado todos de coração e que está trazendo muito futuro, está trazendo possibilidades, novas tecnologias, as tecnologias que hoje Mato Grosso tem, é equivalente a nível internacional que nós temos e com essa Copa vai melhorar muito mais, está vindo muito mais tecnologia, a Copa vai embora, mas a tecnologia vai ficar. É isso que estou pretendendo fazer em Cuiabá, é o meu nome, o nome da minha empresa. Está crescendo muito e está crescendo, hoje nós estamos vendo a internet que está melhorando muito, está vindo em alta qualidade, com essa Copa em janeiro já vai ter várias links de internet com grande velocidade, as empresas vão trabalhar em grandes níveis de velocidade, a Copa está trazendo para Cuiabá uma velocidade que nós não tínhamos antes, uma velocidade que não era fácil. É a nível internacional, hoje nós vamos transmitir a Copa para todo mundo via 4K, que é uma grande tecnologia e tudo hoje está funcionando sobre fibras óticas. Nós podemos ver vários rasgos que estão fazendo nas cidades, essas aberturas que estão fazendo nas cidades são para melhoria, eles estão passando cabos de fibra ótica que vai transmitir a Copa para todo mundo, essa tecnologia vai ficar para nós. Primeiramente agradecer a Deus essa cidade maravilhosa que é Cuiabá, que é onde nós vamos, nós levamos o nome dela. É uma cidade que é pouca conhecida a nível internacional e que nós temos que trazer as pessoas para cá e mostrar nossas belezas, o que nós temos de melhor, que nós temos tecnologia, que nós temos mercado de trabalho. 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 de trabalho.